Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu trago um Se Arrume Comigo. Gente, já tô desse jeito, já toda, né? Mas hoje vai ter uma festinha lá na faculdade, vai ter uma festinha de festa de Nina. Então, vamos se arrumar comigo? Eu não sei muito o que eu vou fazer, eu tô atrasada. Mas bora lá, bora se arrumar. Eu não sei se a câmera tá enquadrada certo, gente, porque eu não tô conseguindo enxergar direito ali. Mas espero que esteja. Eu já limpei minha pele. Ai, não, ela é toda suja. Mas enfim, já limpei minha pele, minha pele já está limpa, já, gente. Então, agora eu vou começar fazendo o quê? Passando o hidratante. O hidratante que eu vou estar usando vai ser esse daqui. Da Nivea. Vou estar usando ele por toda a minha face, todo o meu rosto. Gente, eu não gosto de passar muito, porque eu não gosto de ter aquela sensação de que tá oleoso, sabe? Mas é bom hidratar, né? Então eu vou estar passando por todo o meu rosto. Vai ser uma base... Vai ser uma base? Vai ser uma make? Não sei se vai ser uma make básica ou não, gente. A gente fala que é uma make básica, no final sai daquele jeito, né? Mas vai ser uma make rápida. Agora eu vou vir com um primer. Esse aqui, Skin Perfect, da Ruby Rose. Eu vou vir com esse. E vou aplicar, eu gosto de aplicar na zona T mesmo, sabe? Gente, eu sou apaixonada por esse primer. Eu gosto bastante. E, gente, vim aqui agradecer a vocês pelos 500 inscritos, gente. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Os comentários também que vocês estão comentando deixam uma motivação muito grande. Eu agradeço muito vocês. Continue deixando bastante comentários. Comentem bastante aí embaixo também que tipo de vídeo que vocês querem que eu trago pro canal. Demorei pra trazer o Tultana Penteadeiras, mas já tá aí. Quem não assistiu já corre pra assistir já. Que já tá no canal já. Beleza. Então, agora, eu vou pra base, né? Como vai ser uma coisa mais rápida? E eu vou usar... Eu nem sei se é a minha cor. Mas eu vou usar essa Time Weezer. Assim que você fala? Time Weez? Acho que é assim. Da Mary Kay. Essa daqui. Vou usar ela. Tá ficando, gente. E a minha cor é essa daqui. É a Beige número 150. Gente, eu espero de coração que seja a minha cor. Eu acho que não. Eu acho que tá muito branca. Sabe o que eu vou usar? A base. Não vou usar mais ela. Eu vou usar essa aqui. Que vocês já estão cansadas já de ver. Da Dalla Makeup. Eu vou usar essa base aqui. Da Dalla Makeup. O meu número é a... Vocês conseguem ver aqui? É aqui, ó. 03. Vocês conseguem ver? E eu vou estar usando uma esponjinha mesmo. Eu vou estar olhando pra cá por conta do espelhinho que está aqui. Tá? Então bora lá. Como eu disse. Aqui não tá gravando, né? Não sei. Eu não posso falar. Ah, vai ser uma make básica. Ah, vai ser uma make pá. Não sei. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai. E é isso. Eu vou... Mas não quero fazer uma make... Uma make... Uma make muito pesada. Gente, uma maquiagem muito pesada. Porque é de dia. Por mais que vai ser a noite. Né? Mas a gente tem que estar arrumada já pra faculdade. Então... Mas vai ser bem basiquinho. Não vai ser nada muito... Tá, não? Então eu vou espalhando aqui. Pronto, gente. Base aplicada. Agora eu vou vim pra sobrancelha. Minha sobrancelha, vocês já estão cansadas de ver já. Eu vou usar esse quartetinho aqui da Ruby Rose. Eu vou começar passando o gelzinho. E depois eu já venho já com a sombra. Eu uso essa sombra aqui, ó. E bora lá. Bom, gente, sobrancelha é isso. Agora, pra pele, eu vou passar um pouquinho de pó. Porque, né? Pra não ficar tão orgulhosa. Eu vou vim com esse pó aqui da Ruby Rose. O meu é o... Ó, eu vou vim com esse pó aqui da Ruby Rose. O meu é o PC05. Ó. Vou usar ele. Eu vou aplicar na minha pele. Só pra tirar... Essa base aqui, ela é mate. Então ela não deixa... Aquela pele oleosa. Beleza. Agora... Eu queria fazer uma coisinha diferente no olho. Só que... Eu não sei o quê. Fez a questão. Não sei o quê fazer. Mas eu acho... Eu vou usar... Essa paletinha aqui, ó. Da... Gramosa, assim que fala. Acho que eu vou usar essa paleta aqui, ó. Eu tô querendo usar esse nude aqui. Esse primeirinho aqui. Só isso. E fazer um delineado. Tá? Vou pegar um pincel aqui. Pra esfumar isso. Eu vou tá usando esse pincelzinho aqui. Esse aqui é o da Macrylan. Vou tá usando ele aqui, ó. Pra esfumar somente no pão que eu vou deixar, tá, gente? Vou abrir. Não vou fazer nada demais. Eu só vou esfumar mesmo. E vou tentar levar um pouquinho pra cá, sabe? A gente tá pensando em passar esse daqui, ó. No pão que eu vou com o dedo mesmo. Será que eu passo ele? Ou eu passo esse daqui? Não. Eu vou passar esse champanhe aqui, ó. Esse champanhe. Vou passar ele. No pão que eu vou usar o dedo mesmo. Só pra dar uma... Uma corzinha diferente, né? Aí, ó. Já dá pra dar uma disfarçada. Pronto, gente. Olha que gracinha. Nem sei fazer. Mas, beleza. A gente finge que sai. Agora eu vou vir com o outro pincel e vou esfumar aqui pra... Beleza. Quero fazer um delineado. Então, agora eu vou fazer um delineado em cima. Não quero fazer nada muito, tá, nesse delineado. Eu vou usar essa caneta delineadora, essa... Cat e essa. Vou assim. Da Mari Maria. Vou usar ela. Então, vou fazer um delineado bem basiquinho. Não quero fazer nada muito... Tá? Vamos ver o que sai aqui. Até chegar mais perto. Meio que rasgo o espelho, mas... Vamos lá ver. Enfim, gente. O delineado não saiu com a forma esperada, mas vai ficar assim. Sinto muito. Não sei se é porque eu tô atrasada, mas eu não tô tão focada nisso. Mas é isso aqui que vai ser isso que vai ficar. Beleza. Eu vou vir com... Ai, finge que ficou bom. Finge que tá ótimo. Vou vir com Curvex pra curvar aqui os meus fios. Curvei os cílios. Agora eu vou vir com uma máscara só pra... Porque eu vou colocar uns cílios, né, amorinha? Pra disfarçar esse delineado. Só vou passar só pra tirar esse branco aqui do... Me fala? Esse branco do... Do pó, né? Isso aqui vai ser de uns cílios, gente. Pra consertar esse delineado aqui, vai ser de uns cílios. Beleza. Agora eu vou usar estes cílios aqui. E... Já usei mesmo ele. Tá ótimo, gente. Assim que vai ficar. Sinto muito. Não temos muito o que fazer. Na linha d'água, eu vou passar esse lápis branco da Luísa. E vou passar o rímel da Boca Rosa. Nem falei qual o rímel que eu usei, mas esse aqui é da Boca Rosa. E vou passar os cílios de baixo. Então, meus amores, agora eu vou vir com esse blush. Esse aqui, vou misturar os três. Da Boca Rosa. É... É... Carinha. E vou passar em tudo. Eu gosto de usar esse pincel aqui. E eu misturo todos. Ai, minha calça é branca, gente. Eu misturo em todos. Meus amores, ó. Sequei o cabelo já. A única coisa que eu fiz de frente foi fazer um pontinho de luz aqui com o iluminador da Mari Maria. Agora, o que que falta? É só tirar essa boca. Toda de base. Vou usar esse disquinho. E o demaquilante da... Da L'Oreal. Vou tirar aqui da minha boca. Eu quero tirar um pouquinho fora pra mostrar que a boca é um pouquinho melhor, sabe? Meus amores, eu vou usar duas combinações que eu tô, tipo assim, apaixonada, que eu tô amando. Que é o Amorashime da Nivea. Que eu mostrei o nome errado. Amorashime da Nivea. E esse Lip Oil da Luizance. Gente, aí o que que eu faço? Eu passo um pouquinho fora também o Amorashime. E assim, ó. Vou rasgar demais. Mas eu passo um pouquinho fora. Pra mostrar que a boca é um pouquinho maior, sabe? Se eu tô... Amor, vou fazer isso. Não tanto assim que eu passo. Mas aí eu passo de vez mais. E agora eu venho com o Lip Oil. Eu venho com ele. Então, meus amores, esse é o resultado. Não foi nada demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho de notificação. Se inscrever muito no canal. Comentar bastante também. Pra estar trazendo mais vídeos pra vocês. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.